Se eu mandar de segunda, eu vou me dar 5 reais. Até segunda, de primeira também. First attempt. Aí ele manda de primeira, a gente não dá 5 reais pra ele. A gente mandou de segunda. É, não funcionou de segunda, de segunda. Não vale. Ninguém no mundo tem envergadura pra isso, sério. É um vale mesmo. De babaca, o chão é muito alto. Não, é, esparrou na altura. Se liga aí, se liga. Isso. Caralho, moleque. A parte mais fácil do bode, o moleque quase morreu. Flash, depois tu me dá 5 correntes.